A Paulina Xiziane recebeu hoje o Prémio Camões 2021, a mais alta distinção da literatura em língua portuguesa. Foi a primeira vez que o prémio foi atribuído a uma mulher africana e negra. A entrega do prémio estava em atraso por culpa da pandemia, mas a história acabou por se cumprir e logo na data em que se assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Em 1990, Paulina Xiziane foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Paulina Xiziane é a convidada do 360. Muito boa noite, obrigada por estar conosco. Foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. É a primeira africana a receber o prémio Camões, que dedicou às mulheres. É importante para si ter recebido este prémio? É importante, mas eu gostaria de sublinhar a palavra mulher. Dizer que fui a primeira mulher a escrever um romance. Parece que houve um homem primeiro. A primeira pessoa que escreveu um romance em Moçambique fui eu. Homem ou mulher? Então, a palavra mulher confunde. Mesmo agora, a primeira mulher africana... Até parece que houve um outro homem africano negro que recebeu antes. Não. Eu sou a primeira pessoa de raça negra entre homens e mulheres. E é por isso que trabalha também muito e escreve muito sobre as mulheres, sobre as mulheres moçambicanas, sobre as mulheres africanas. É por isso que também trabalha muito com as mulheres e quer dar precisamente esse destaque e acabar com essas barreiras. É isso que pretende? Várias coisas. Primeiro, o mundo das mulheres tem sido um mundo que está fechado num baú lacrado. Fala-se da mulher para falar do prazer, mas não se fala do verdadeiro mundo das mulheres. Que é o sonho delas, o que elas querem construir, o que elas querem fazer das suas vidas, os seus sonhos, as suas realizações. Mas pouco ou nada se diz sobre este mundo. Eu porque sou mulher mesmo, porque eu conheço o meu mundo e as suas limitações, de vez em quando uso a literatura como este espaço para a negociação da nossa identidade. E o que é que acha que são as limitações de hoje com as limitações, por exemplo, quando começou a escrever e quando lançou o seu primeiro romance? Há diferenças substanciais na sociedade moçambicana, na mulher africana? Quais é que são as diferenças dos desafios de ontem para os desafios de hoje? Olha, vou ser sincera. Eu pensava que sabia alguma coisa sobre o ser mulher. Mas à medida que eu escrevo, vou descobrindo que de verdade o mundo da mulher é um baú lacrado. Mulher africana, o que é mulher africana? O que é o feminino africano? Que história é que a mulher africana tem para contar? Só para dar um pequeno exemplo. Nós, africanas, muitas vezes vamos buscar o feminismo europeu, o feminismo americano, porque nem sequer conhecemos a história do feminino do nosso continente. Isto é, na história da África, nós tivemos uma mulher que governou o mundo. Isto é, quando o Egito era o centro do mundo, era uma mulher que governava, que é Cleópatra. Depois, temos uma outra mulher que é, não sei como descrever lá, mas é uma mulher de uma dimensão universal e intemporal, que é a rainha de Sabá, uma negra, que tem uma história para contar. Entretanto, os livros de história, os livros religiosos, reduzem essas mulheres a objetos sexuais e anulam a história da mulher africana, começando a mostrarmos outros modelos de mulher, que é o modelo da Europa, o modelo da América. Bom, com isso eu quero dizer que é preciso estudar o feminino africano para poder se chegar ao feminismo. É um trabalho que merece ser feito. E a Palmeira tem que contribuir para esse trabalho? De certa maneira, vou fazendo o que posso. Não sei se chego lá. É preciso reconhecer que a construção da sociedade africana é completamente da construção, diferente da construção da sociedade europeia. A África teve a invasão colonial. Os homens foram escravizados, levados para a escravatura. Os homens foram deportados nos tempos das plantações. Quem é que ficou na construção da sociedade? De toda a África, foi a mulher. E acha que esse papel não é valorizado? Não foi valorizado e ainda não é valorizado? Eu não iria falar da questão dos valores. Eu iria falar da questão da pesquisa, da busca do conhecimento, do autoconhecimento da mulher africana. Muitas vezes nós estamos na era do copy-paste, do fast food, do takeaway. E é muito mais fácil e rápido ir buscar a história do outro e copiar o que a maior parte dos nossos países faz, países africanos, e a maior parte dos jogadores impõem. Portanto, somos independentes, sim. Mas, por vezes, os donativos, as doações... A tendência financeira. Exatamente. Trazem consigo um pacote que diz que a mulher da Europa é melhor que a mulher da África. É, é. Não é verdade. Que a mulher da América é melhor que a mulher da África. Talvez. Eu até goste de perguntar. Esta negra rainha de Sabá até consta na Bíblia Sagrada. Mostra-me uma mulher americana dentro da história do sagrado. Nenhuma. Mas porque não temos meios, porque não temos fundos para fazer a pesquisa sobre a nossa própria realidade, acabamos correndo para copiar modelos que são feitos por outros. Paulina, hoje falou também numa descolonização da língua portuguesa. Explique-nos o que é que pretendeu dizer exatamente com esse apelo. E o que é que pretende fazer deixando esse apelo. Se eu pudesse fazer, eu faria. Sabe o quê? A primeira coisa era uma revisão a esses livros chamados dicionários. O Brasil tem uma situação completamente diferente. Conheço do Brasil o dicionário Eurélio Buarque da Holanda. E tem outros dicionários também. É uma realidade diferente. Eles já têm os seus recursos e trabalham os seus livros de referência. Os nossos países africanos, de certa maneira, ainda dependem do dicionário que é feito por Portugal. E o que é que esse dicionário tem? Eu chamo isso onços de ofício. Eu fui descobrir. Muita linguagem de supremacia. Dê-nos um exemplo. Catinga, que vem descrito como o cheiro nauseabundo característico da raça negra. A primeira vez que eu abri o livro, olhia para aquilo e eu disse, Deus, o que é isto? Bem, fui ver. O livro foi feito. Quando foi feito, se reeditou, foi andando. Mas não houve atenção para a remoção dessas palavras que estigmatizam um povo. Portanto, há uma superioridade de um povo sobre o outro, na língua portuguesa. A outra palavra que eu gostei muito de ver é palhota. Que vem descrita como habitação característica dos negros. E que hoje se reconhece que é uma habitação ecológica. Enfim, há muitos exemplos de supremacia. Muita linguagem imperial, colonial. Muitos exemplos de machismo. Muitos exemplos de sexismo. Enfim, assim por diante. É um trabalho para ser feito. Quando se faz uma crítica dessas, não é para acusar, mas é para juntos encontrar uma saída que me faz sentir bem ao pegar no dicionário e dizer este dicionário trata do meu povo com a mesma dignidade que trata os outros povos. Fica o apelo. Esperamos que seja ouvido. Paulina, como é que começou a escrever? Nem eu sei. Eu já dei mil respostas. Mas cada uma é diferente da outra. E... Nasceu dozinho. Daí se calhar não se levaram, não é? Eu não gostaria de mentir. Mas há uma série de coisas que eu fiz quando era menina. E levei muita sova do meu pai por causa disso. Eu gostava de escrever meus sonhos. Imagina, dormia, sonhava qualquer fantasia, acordava de manhã, podia ser quatro, cinco da manhã, punha-me eu a tentar descrever os meus sonhos. Depois eram cinco horas, depois eram seis horas, depois era hora de partir para a escola. E chegava atrasada? Chegava atrasada, não tinha tomado banho. E o meu pai dizia, menina, acordaste há muito tempo, por que não estás pronta? E eu não dizia a ninguém. E no dia que o meu pai descobriu as coisas que eu andava a fazer, foi uma bronca terrível. Mas essa foi uma das minhas iniciações. Que livros é que podemos ler e encontrar aqui nas livrarias em Portugal seus? Trouxe aqui três livros, estou a conseguir ver, mas são estes três livros ou há mais? Estão todos editados cá em Portugal? Estão, sim. Falta aqui neste grupo a balada de Amor ao Vento. O sétimo juramento é uma história de feitiçaria, as nossas crenças africanas. Esta uniquete, a dança, é o nome de uma dança, história de poligamia, ventos do apocalipse, que foi, que conta a história da guerra civil dos 16 anos. e falta aqui a balada de Amor ao Vento. O primeiro? Sim. Foi publicado. Paulina, e tem um novo livro na calha? Ali que não tem escrito assim tanto. Pelo menos, romances. Estou a fazer uns descansos. Eu acho que mereço. Também é preciso. Paulina, muito obrigada por ter estado connosco. Foi um gosto. E muitos parabéns pelo seu prémio, está a mães? Obrigado. E bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.